Bonde do Brasil DJ Dairone Te amo Te amo Eu amo Você Te amo Te amo Eu amo Você Meu coração É quem falar por mim Me deixa assim Assim Apaixonado Não importa onde a vida nos levar Eu sempre vou guardar Seu lugar aqui do meu lado Queria todo dia ser a sua companhia O seu amor Sua paixão Ser sua alegria Fazer moradia no seu coração Aqui nessa cidade todos tem felicidade e eu saudade de você Sou sua companhia completa minha alegria assim porque Te amo Te amo Te amo Eu amo Você Te amo Te amo Eu amo Você Bom dia Bonde do Brasil DJ Dairone É o melhor Não tem jeito Meu coração é quem falar por mim Me deixa assim Assim Apaixonado Não tem jeito Não tem jeito Não importa onde a vida nos levar Eu sempre vou guardar Seu lugar aqui do meu lado Queria todo dia ser a sua companhia O seu amor Sua paixão Ser sua alegria Fazer moradia no seu coração Aqui nessa cidade Aqui nessa cidade todos tem felicidade e eu saudade de você Só sua companhia Só sua companhia completa minha alegria assim porque Te amo Te amo Te amo Eu amo Você Te amo Te amo Eu amo Você Eu amo 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 Obrigado.